A CIDADE NO BRASIL 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 Ness Pink É isso mesmo, minha gente E fique ligado Vocês que estão chegando aqui no canal agora Ou você que já está por aqui há algum tempo Mas ainda não viu a nossa playlist Gente, saiba que a gente está com vários programas A gente tem o Da Idealuz Livros, Pesquisa Que é este de hoje Laboratórios Mundo Debate Tecnologia E o Criação Que é todas as terças-feiras Esses outros programas estão na segunda Então, siga aqui o nosso canal Nos vídeos que você assistir Deixe o joinha lá Faça comentário Se tiver pergunta Assistindo depois Tem pergunta Bota lá no comentário Que a gente está sempre atento Para poder resolver Responder, aliás, essas perguntas Se você acionar o sininho Você vai receber as notificações Do que vai entrar aqui no canal O que mais? Já vou engatar um merchan aqui A gente está nas redes sociais Facebook, Instagram E temos até um grupo no Telegram Para poder divulgar O que a gente vai fazer aqui no canal Então, semanalmente A gente está dando notícias Sobre o que virá Aqui dentro deste canal Estamos também em todas as plataformas No formato de podcast Então, se você não consegue nos ver Mas pode nos ouvir Entra lá, coloca Dá a ideia à luz Que você vai nos achar E uma coisa muito importante Este canal hoje Ele não conta com nenhum tipo De financiamento Nada É um canal feito com muito amor Carinho e raça Então, se você quer E pode contribuir com a gente De alguma forma Hoje a gente está muito chique A gente tem dois formatos Nós temos aqui na parte de cima Em algum lugar O nosso Pix É só você abrir O aplicativo do seu banco Juntar ali, né? O que você tem na conta Mais o seu cheque especial Se puder fazer um empréstimo também E aí doa para a gente Ok? Melhor do que doar para o banco, né? A gente aceita tudo isso Então fique à vontade É só botar que tem aqui O nosso Pix Mas se você quiser Contribuir de uma outra forma Aqui no nosso chat Tem um cifrãozinho Que é o superchat Você clica ali E aí você pode mandar uma mensagem Ou então mandar um stick Que é uma animaçãozinha ali E pode contribuir com o valor Que eu acho Eu não me lembro agora Mas ali tem o valor Que você pode contribuir E aí o seu comentário Vai ficar em destaque Vai animar aqui o nosso chat Então fique à vontade Para quem pode e quer Contribuir com a gente E saibam que toda contribuição Que a gente recebe A gente usa para melhorias no canal Ou para impulsionar Nas redes sociais A nossa divulgação Para chegar a mais pessoas Deste Brasil Que isso mesmo nos ajude A formar esse canal Cada vez mais Enorme Cada vez mais enorme Fica chato né Mas Mas Que esse canal possa crescer junto E a gente precisa muito de vocês Então Também Se inscrevam no canal gente É simples É só um clique que vocês dão aí Curtam esse vídeo Compartilhe Com as pessoas que você acha Que vai gostar Desse nosso bate-papo Com o professor Roberto Gil Camargo Aqui falando sobre a pesquisa Dele Não é Camila? Então vamos Para o que interessa Né? Hoje o professor Roberto Gil Camargo Ele vai falar sobre a pesquisa dele Que é a luz como processo Co-evolutivo Mas antes da gente chamar o Roberto Gil Camargo A gente precisa apresentá-lo Né? Como o bom Cicerone que somos Né? É com você Camila É isso Vamos parar de enrolação Né gente? Então vamos lá gente O nosso convidado de hoje É muito mais do que especial Já é um parceiro do canal Já esteve aqui outras vezes Então fique ligados Porque ele já esteve aqui no livro Já esteve aqui no criação É o Roberto Gil Camargo Ele é professor, iluminador e encenador É doutor em comunicação e semiótica Pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo E realiza pesquisa em iluminação cênica Com base em estudos de filosofia, estética, semiótica, análise de discurso E teoria geral de sistemas As experiências de Roberto Gil Camargo com iluminação cênica Tiveram início na década de 1980 Em teatro e dança Principalmente com base em estudos de semiologia E aos poucos foi se ampliando para outras áreas conexas Parte de seus estudos sobre funções da iluminação Provém da abordagem de Romain Jacobson Sobre funções da linguagem E de uma bibliografia sobre iluminação Que inclui desde Stanley McKendall e Jean Rosenthal Até autores mais recentes Como autor e diretor teatral Iniciou seus trabalhos no final da década de 1960 Em companhia de alguns nomes Que mais tarde se tornaram famosos na televisão Como Paulo Bete, Eliane Giardini e Neuza Maria Faro Então, professor Roberto Gil Camargo Seja muito bem-vindo Boa noite Tudo bem por aí? Boa noite Tudo bem por aqui? Olá pessoal Olá Marcelo Camila Muito obrigado pelo convite Mais uma vez, terceira vez Estamos aí Para a gente conversar um pouquinho a respeito de iluminação É um prazer sempre participar da ideia luz Nossa É pra mim Se ampliando, né? Está indo para o mundo Daqui a pouco eu tenho que estudar um pouquinho de inglês, de francês Sim, Roberto Saiba que pra gente, assim É uma alegria imensa Tê-lo aqui conosco E saber da sua generosidade Aquece o nosso coração, gente Porque toda vez que a gente fala assim Roberto, a gente gostaria de gravar um vídeo com você Do programa X Ele fala assim Vamos marcar Cara, assim De uma generosidade fantástica É muito emocionante pra mim Isso eu já falei lá naquele primeiro vídeo Quando você esteve aqui E saiba que as portas sempre estarão abertas pra você E toda vez que você entra aqui no nosso canal Ah, pra mim é uma alegria imensa Igualmente Obrigado pelo convite Mais uma vez E vamos lá Estou à disposição aqui pra gente conversar Vamos lá Conta um pouquinho pra gente Essa pesquisa, esse título Como começou e o que é? O que se trata? Então, esse é um título assim Da pesquisa meio que provisório, né? Porque ela está em andamento ainda Estou construindo, né? Essa ideia de abordar a iluminação Do ponto de vista coevolutivo Eu chamo de coevolutivo Porque o termo da coevolução é muito amplo Um termo que vem da biologia Mas assim, no caso, eu restringo mais a questão da relação que existe entre a iluminação E a cena e o teatro ou a dança, né? O palco Então, a relação muito fechada entre essas duas coisas aí, claro, formando um triângulo, né? Com o público Então, é nesse sentido que eu abordo a questão da luz Enquanto coevolução Ou seja, a luz, ela evolui juntamente com a cena Que evolui juntamente com a luz Então, é isso que eu chamo de coevolução Porque a coevolução é, basicamente, é um sistema de diálogo De trocas De impactos e trocas Impactos e trocas Por exemplo, a luz, ela causa um impacto na cena E faz com que a cena reaja Ou seja, sofra esse impacto Reaja ela e muda automaticamente a luz A impressão que a gente tem da luz Aí a luz entra de novo e vai mudando a cena E a cena vai mudando a luz Esse diálogo ininterrupto que existe entre a cena e a luz Por exemplo, eu não consigo fazer iluminação sem ninguém Eu sempre peço que tenha um ator em cena Ou eu coloco uma cadeira lá Com um chapéu, com uma blusa, com alguma coisa Porque não dá pra você entender a luz Sem ter o ponto de chegada dela Que é o objeto Que é o ponto de incidência dela E esse ponto de incidência vai me definindo a luz De modo que eu sempre, quando eu vou fazer uma montagem de iluminação Eu preciso que tenha, de preferência, um ator E se for bailarino, melhor ainda Para ele se movimentar E para que esse sistema de trocas, de impactos Seja muito rico E que eu possa realmente entender como é que funciona Como é que funciona esse diálogo É nesse sentido que eu uso o termo processo co-evolutivo Não é um processo distante, distanciado E claro que é muito difícil esse processo Não é fácil Eu tenho tido a sorte Lá na universidade que eu trabalho Que eu tenho um espaço equipado Com uma luz precária, vamos dizer assim Se comparar com o teatro mesmo Mas já tem algum elemento que a gente possa trabalhar Tem lá uns 20, 30 refletores Uma mesa bem simples, bem básica E eu faço todos os ensaios Desde o primeiro ensaio do espetáculo Até o dia da estreia eu faço com iluminação Então, ela nasce junto O ator vai para o palco para fazer a primeira cena Com a roupa dele, não com a roupa do personagem Eu já coloco a luz E assim eles estão bem acostumados Principalmente no inverno Porque no verão aquilo esquenta E eles não aguentam 4, 5 horas debaixo Daquela potência toda Mas é muito importante Porque aí eu vou descobrindo Essas relações que existem E definindo a luz Muito mais a partir da sua permanência E do seu diálogo com a cena Do que propriamente a partir da minha leitura Posterior como iluminador Em cima de uma coisa prévia Entende? Então eu consigo fazer essa coisa Então por causa dessa experiência Que eu venho desenvolvendo já Pelo menos uns 15 anos Ali naquele lugar Com três grupos É possível você desenvolver Um trabalho de pesquisa Em cima dessa questão Como é que funciona a luz Quando ela é produzida online Em tempo real com a cena E não posteriormente Como eu fiquei durante muito tempo fazendo E continuo fazendo Quando eu tiro o espetáculo dali E levo para um teatro De um outro lugar Que eu conheço Que eu vou ter aquela experiência Mas já vai também Com um design Digamos assim Já amadurecido Já testado E isso facilita bastante Então seria Isso que você pesquisa Isso que você propõe Uma visão muito mais De um encenador Que seria aquela pessoa Preocupada Ou criativa De todas as linguagens Da cena Ao mesmo tempo E aí vem uma sub-pergunta Em cima O que você propõe Seria Na contramão Do que acontece hoje Das coisas fragmentadas Onde Diretor se preocupa Com a atuação da cena Ator somente em atuar Cenógrafo somente Em fazer o cenário E etc Eu acho que sim Não que eu queira Fazer uma coisa Na contramão Esse processo Ele foi acontecendo Ele foi acontecendo Nesses anos todos E aí Eu não consigo Me desvincular Desse entendimento De fazer as coisas Simultaneamente A minha formação Primeira Realmente é Como encenador Como dramaturgo E tal E depois A iluminação Acabou caindo Na minha mão Em um determinado momento E eu tive que me virar Então isso Vem desde O que? Desde o começo Dos anos 80 E eu gostei da coisa Achei muito interessante E tal E assim Eu acho que essa visão Marcelo É uma visão De De co-evolução Que eu estou falando Que advém Do tipo de trabalho Que eu venho fazendo Não que eu Quisesse Esse tipo de trabalho Ele aconteceu Acontecendo Entende? Quer dizer Eu fui fazendo De repente Me toquei Falei Peraí Mas a luz Eu não consigo Ver uma cena Sem ter a luz E aí que eu fui vendo Que está tudo muito ligado Para mim Por exemplo O tema Dramaturgia da luz É muito estranho Eu entendo A dramaturgia Como uma coisa só E que se abre Em todos os Os campos Da cena Cenário Figurino Enfim Enfim Toda essa materialidade Está presa A uma ideia Uma ideia Única Que eu chamaria De dramaturgia Então eu acho Que a visão De dramaturgia Do som Dramaturgia Do figurino É uma coisa Muito particular Que não Que não condiz Com o processo Que eu estou Desenvolvendo Porque assim Eu vejo a cena Com três elementos Vivos Um deles É o ator Ou o bailarino Se for dance E ele tem Todas aquelas Características Claro Tem corpo Material Ali Tem batimento Cardíaco Tem sistema Imunológico Tem tudo Que o corpo Tem O outro É O som Que ele Acontece Acontecendo Naquele momento E o outro É a luz Então são os três Elementos Vivos Da cena As três Vamos dizer assim Materialidades Três corpos Que estão Em relação E que Acontecem São processuais Eles acontecem Acontecendo É diferente Do cenário Que o cenário Fica Lá A gente apaga a luz E ele fica Amanhã A gente vem acendo Ele torna a existir E assim por diante Então o figurino E todos os outros elementos Eles são estagnados Eles dependem Da manipulação Do ator Do bailarino Ou da própria cena Para que eles Entrem em movimento Mas eles não Não dialogam Eles não participam Desse triálogo De cena De luz E de som Então Eu parto Dessa Essa premissa Esses três elementos Vitais Que podem A qualquer momento O ator Ter um infarto Espero que não tenha A luz Queime Cabe Cai a força E o som também Então esses três elementos São os elementos Que a gente fica Muito preocupado Porque eles têm que estar acontecendo Têm que estar muito bem Conectados ali Para Para dar continuidade E aí que entra Essa questão do processo Coevolutivo Que também no meu trabalho Falando mais em Montagem O som é a mesma coisa Ele também é coevolutivo Ele começa junto com a cena Até o músico ir descobrindo Vai trazendo música Vai testando Vai tirando Vai pondo outra Vai construindo Vai lendo a cena E dialogando com ela Então esses três elementos É muito grego isso Se você pensar na Grécia A Grécia tinha A música Tinha o ator E tinha o sol Que é a luz Só tinha isso Sempre Quer dizer Essa é a base Da cena Claro que tinha As outras coisas Do texto Que é escrito Antes Mas em termos Materiais mesmo São os três elementos Fundantes Da cena E nesse processo De investigação Como que você Se organiza Você chega a filmar Essa Porque eu estou entendendo Que você vai para a sala de ensaio E aí você filma Este material Ou não No momento Você já vai fazendo Algumas anotações Como que é Esse processo De descoberta Tem a filmagem Que nem sempre Sou eu que filmo Os próprios atores Eles Dá um tempo Aí desce do palco E arruma O celular E pega aquela cena E então Recolhe aquele material Mas Eu geralmente No intervalo Às vezes Até durante a cena Eu entro pelas coxias Ali Mexo no refletor E tal Isso é muito comum Ou no intervalo Subo Enfim Dou uma mexida Vou melhorando Vou aprimorando Ah No próximo ensaio Eu tenho que tirar Aquela gelatina Eu tenho que mudar Aquele refletor Eu tenho que trocar Lâmpada Eu tenho que não sei o que E tal Eu vou me programando Isso daí Não para É um processo Conjunto E também Procuro fazer com que Os atores Tenham um pouco Desse conhecimento Da luz Para que eles Dialoguem também Com a luz Que eu acho Muito bom Que Não seja Um pau Mandado Do iluminador Vai para cá Vai para lá Está vendo aquilo ali Marca ali Põe um crepe No chão Não Ele tem que entender Que ele Se posiciona Na luz Ele pode se movimentar Ele entender Que a luz Está pegando ele Da direita Ou da esquerda Ou de cima Ele tem que ter essa noção Ele pode ficar olhando Assim Ter nem logo Ele tem que Não ser iluminador Obviamente Mas Ser ao mesmo tempo Porque ele pode manipular A lição Principalmente do Grotowski De que o ator Entra em contato Com os refletores Ali Vai onde a luz está Como se ele estivesse Saindo de uma caverna E é bem isso Que o Grotowski Fala lá no livro dele Como se ele estivesse Saindo de uma caverna Em direção à luz E essa luz É o conhecimento É o entendimento É É uma espécie De epifania Vamos dizer assim Do ser E Eu entendo um pouquinho Dessa maneira Então Assim Tem sim Tem filme Tem Graças ao celular Hoje em dia E Esses filminhos São refeitos A gente guarda Depois a gente dá risada Das coisas que aconteceram Que não tem mais Aquelas coisas de ensaio Mas Ajuda bastante Nossa Pensando aqui Num processo De criação Porque Isso Nessa proposta Que você diz Essa co-evolução Ela estaria ligada Somente A uma pessoa Para pensar tudo isso Ou essa co-evolução Poderia ser Junto com vários Profissionais Discutindo Ao mesmo tempo A cena É uma boa pergunta É Bom Eu trabalho com atores Com músicos E No próprio Grupo No próprio Elenco A gente Discute A questão De figurino No cenário Eu não uso E se eu usasse O cenário Eu teria que ter Obviamente Um cenógrafo Ali Eu acho Que esse Eu tenho Dificilmente Aceito o convite Assim Para participar De uma montagem Como iluminador Porque o esquema É outro É muito cartesiano Sabe E eu não concordo Muito Não sei fazer Não sei fazer E vou desagradar O cara Porque eu não sei Trabalhar assim Não sei mais Trabalhar De forma Picada Eu acho Que é um todo Um conjunto Que vai surgindo E vai acontecendo Então É Não sei se eu respondi Estou respondendo A sua A sua questão Marcelo Mas A gente Ali No grupo Que são pessoas Que tem Uma formação Muito ampla Eu tenho Três grupos Mantenho Três grupos Ali na universidade Que agora Estão parados Mas São três grupos Que vêm funcionando Há anos Um é O grupo O top Vamos dizer assim Que são pessoas Que estão comigo Há 15, 20 anos Fazendo teatro E já sabem Tudo Praticamente Eu aprendo muito Com eles Às vezes Fico só sentado Olhando Assistindo E saio encantado Com o que eu estou vendo Porque eles Têm todas essas manhas Que eu falo A gente lê muito Sobre isso Conversa Faz reuniões E tal Então Essa parte Tem um outro grupo Que é um grupo De residência De universitários Que também Entram nessa linha Da mesma maneira E tem um terceiro grupo Que é da terceira idade Com gente com mais de 60 anos Que também entram nessa linha Não tem cenário E tem que ter muito corpo Tem que ter voz Tem que ter a participação Da música E tal Então os três grupos Trabalham dentro Do mesmo processo E a luz funciona Assim para os três E eu tenho muita dificuldade De trabalhar com um grupo Que eu não conheço Que me convidam Às vezes Às vezes eu até ponho Um preço absurdo Que é para ele falar não Porque eu não quero falar não Para o professor Vai falar O cara é chato Mas é que Entende Sabe quando você Vê que você Não tem capacidade Fazer aquilo Tem gente especializada Para isso Então eu não gosto muito De desviar o meu O curso da história Da minha história Nesse caso Eu estou me lembrando De um fato Que aconteceu Que eu sou iluminadora Do curso de teatro Da Universidade Federal De Uberlândia E aí A gente tem O curso É licenciatura E os próprios Discentes Os alunos Dão aula Para a comunidade De oficinas Em formato de oficinas E aí me chegou Um grupo de alunos E falou Ah a gente queria Trabalhar com a luz Desde o começo E eu cheia de demandas Falei Gente eu não vou Conseguir acompanhar Vocês semanalmente Posso entregar Alguns equipamentos De luz E vocês vão Usando essa luz E aí eu vou À medida que eu dou conta E foi muito interessante E aí eu me lembro Quando você fala Do processo coevolutivo Porque quando eu chego Na sala de ensaio É isso Eles estavam Com equipamento de luz E não tinha A vara Estava a sete metros e meio Então eles não penduravam Essa luz Mas eu cheguei lá Pegou assim O refletor Botou em cima da cabeça E falou assim Aqui Camila Nessa hora A luz precisa vir de cima E aí eu falei assim Gente Olha Toda a concepção de luz A partir do momento Que ela é materializada Que ela está presente Eles conseguem Me falar Como eles querem trabalhar E aí agora Te ouvindo Eu estou Vendo que esse processo De coevolução É nada mais Nada menos Também do que A materialidade da luz Presente Porque muitas vezes Ela está no imaginário De quem está ali Para essa função E só no imaginário Dessa pessoa E mesmo que a gente Ainda passe ela Para o 3D E compartilhe Com toda a equipe Que está envolvida No processo Ainda assim Ela é do imaginário Aí só no momento Que ela entra Para a cena É que ela passa A se materializar E aí A se relacionar Nesse Mais ou menos Por aí Exatamente É É uma coisa Que a gente Vai descobrindo E você vê Que o ator Ele mesmo descobre A possibilidade Que ele tem Porque ele não está Vendo a luz Como a gente Que está fora Vê Ele está sentindo A luz E ele precisa Dialogar Com ela Precisa Conversar Com ela Essa questão Passa Assim Eu vejo Eu chamo de locutor A minha formação Formação de linguista E semioticista Eu vejo Um processo De interlocução Sabe Tem uma interlocução Uma coisa Que é A cena Conversa Com a luz E a cena Seria o locutor E a luz É o interlocutor E a luz Conversa Com a cena Daí a luz Seria o locutor E a cena É o interlocutor Então nesse diálogo É que acontece A coevolução Entende? Que se um Conversa Com o outro Por exemplo Se tem No caso Os copos Materiais Eles são Como se fossem Argila Tudo Tudo Que é matéria Vamos pegar Uma metáfora Da argila E com a argila Você vai dando forma Você vai moldando E vai fazendo Um cachorrinho Um gatinho Um bonequinho Uma bola O que você quiser Tá? Então Uma coisa É a argila Que é a materialidade Que é a luz Que é o cenário Que é o ator E outra coisa É a cena Que é Uma 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 Você vai refazer Uma ficção Vamos dizer assim Vai criar uma história Vai criar um signo E você vai moldar Essa argila Para formar Essa outra coisa E nesse processo De formação Que existe Tanto do ator Quanto Tanto da cena Quanto da luz As duas coisas Vão se formando juntas Não são coisas Que Vêm de fora Que vêm Depois Tem que vir Juntas Se autoconhecerem Mutuamente Então você tem aí Todos esses elementos Eu até marquei Algumas coisas aqui Quando você fala Em cenário Por exemplo Nem trabalho mais Com cenário Já trabalhei Com um monte De cenário Já saí Com um caminhãozinho Carregado de cenário De uma cidade Para outra Para montar o cenário Chega Mas O cenário Tem madeira Tem plástico Tem ferro Tem espelho Tem vidro Tem um monte De coisa Que pode acontecer Em cenário Cada um desses materiais Tem toda uma história Atômica E subatômica E subsubatômica E essas Partículas Elas conversam Elas mudam Elas reagem Elas interagem Com o meio ambiente Com o que está fora Delas De alguma maneira Até eletromagnetismo Elas tem Tem cenário Com arame Com tecido Com folha seca Com serragem Com barro Até se você quiser Teve até um diretor De teatro Que montou uma peça E colocou A doce No palco inteiro Fazer o elenco Quase cair a morto Depois Tanto carregar Aquele monte De a doce E montar E montar Para poder pisar em cima E fazer o barulhinho E eu achei super interessante Isso daí Não é para fazer sempre Mas Também funciona Então Aí tem O figurino O figurino é outro Outra coisa Também anotei Algumas coisas aqui Ele pode ser opaco Ele pode ser transparente Ele tem textura Ele tem rugosidade Ele tem entrelaçamento De fios Ele tem porosidade Às vezes não tem Tem sobreposição De padrão Têxtil Você tem algodão Tem mussuline Mussuline Não Mussuline Chifon Crepe Mussuline Tá em cartaz Couro Veludo Linho Brim Seda Poliéster Planela Tule Lycra Renda E assim vai Cada um Desses Dessas coisinhas Desses tecidos Dessas linhas Eles tem uma existência material Eles tem Um acontecimento físico Ali que dialogam Com a luz também Alguns caem bem Outros não caem E os figurinistas Sabem disso E trabalham com isso E eles precisam Desse diálogo E sabem Que interfere A luz Interfere muito Nisso daí É responsável Pelas dobras Que pode haver No corpo No movimento Do bailarino Do ator E essas dobras Pegam a luz E levam ela para lá E levam ela para cá E elas criam sombras Altas sombras Sombra projetada Um monte de coisas Então Não dá para ignorar A materialidade Isso acontece com as máscaras Acontece com a peruca Acontece com o chapéu Com os objetos Com todos os elementos Que você Possa ter em cena Todos eles Não podem ser Negligenciados Eles têm uma existência material E essa materialidade deles Embora seja uma matéria Aparentemente estagnada Na evolução Nada está estagnado Mas Estaria aparentemente estagnada Ela reage As partículas delas Reagem A incidência No caso da luz E até do som Pode dialogar com isso E alterar Os movimentos E tal Trazem essas informações Quando o corpo se movimenta Todas as partículas Se movimentam também As do figurino As do cenário Se ele está subindo Uma escada Se ele está numa rede Se ele está Enfim Numa cadeira Então E esta movimentação É coevolutiva Porque Conforme você Senta Agora mesmo Eu fui pegar um copo Para eu colocar água E a portinha Do armário Eu falei Alguma coisa aconteceu ali Que Ela Ela tem uma existência também E essa existência Pela primeira vez Eu notei Que ela existe mesmo Porque parece Que ela vai quebrar Parece que ela está Meio Sei lá Então E as coisas todas Estão aí De modo que Que a gente não está trabalhando Com coisas Que ficam A nossa vontade Não Vamos estabelecer Esse ideologismo Que é importante Então Você tem essa relação O primeiro Que é Da cena Em relação à luz Quer dizer A cena pode ser Um monte de coisa Se você ficar Pedacinho por pedacinho Ela tem toda Uma materialidade Tem elétrons Tem prótons E tal E O outro lado Da coisa É a luz Em relação A cena A luz Também tem Uma materialidade A iluminação Quer dizer Também tem Uma materialidade Então Que tipo de refletor Que tipo de lâmpada Grau de abertura Angulo de incidência Mil coisas Que a iluminação Trabalha Especificamente Cor Intensidade Brilho Contraste Sombra Tudo isso daí Está ligado Então Você tem De um lado Um universo De materialidades Com as quais Você vai trabalhar E de outro lado Você tem a luz Com a sua materialidade A luz não A iluminação Com a sua materialidade Que são os elementos Materiais Que compõem a iluminação Que são compostos De refletores De lâmpadas De gelatina De bandor De não sei o que De um monte de coisa Fios Garras E tudo mais Então Essas São elementos Materiais Que dialogam A matéria Dialoga Com a outra matéria E Portanto Você não tem Aquilo Que você Desistou Esse sobre De uma certa maneira É uma sobreposição Porque está Aparentemente Por cima Ou o que vem Depois Mas No momento Que vem Automaticamente Já dialoga Com a coisa Que está E ali Existem Impactos E trocas Impacto Por exemplo Você acende a luz E fala Nossa Apareceu O figurino Não tinha notado Não é bonito E trocas Porque Esse figurino Troca com a luz E faz com que a luz Modifique Às vezes Um pouco mais Para melhor Ou para pior Então existe O diálogo O diálogo Ele vai se construindo Aos poucos Não sei se ficou Claro Sim Ficou claro Essas falas Ficou muito Claro E assim E eu já faço Alguns links Com outros vídeos Que a gente Outros bate-papos Que a gente teve Aqui no canal Um deles O primeiro Que a gente começou A discutir sobre isso Foi com o Marcelo Glazer Aquele astrofísico Onde no nosso Programa especial De aniversário Ele veio falar Sobre a criação Da luz No universo E ele fala Ele também fala isso No universo Está tudo conectado Né Assim As A vibração Primeiro ele fala Que toda matéria No universo É uma vibração Né Uma vibração De energia Né E ele fala também Que tudo está conectado Então assim É A presença De um planeta Distante Da nossa galáxia Ela influencia No nosso sistema Que consequentemente Influencia No nosso planeta Que consequentemente Influencia Na nossa vida Né E a gente Precisa estar atento A isso E aí um outro link Que eu faço É com Para a gente 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 ter menos culpa Essa primeira infância Para a luz Para um bebê Você precisa Ter essa conectividade Essa co-evolução Né Porque o bebê Ele está ali Interagindo com tudo A todo momento Porque ele está Simplesmente Conectado Com aquele ambiente Ele não faz Ele não é uma parte Solta Ele é uma parte Daquele local E aí Eu ia te fazer Uma pergunta Mas você já Respondeu Que assim Qual seria Essa linha Guia De inserção Dessa Co-evolução Na criação E é isso São essas conexões Que acontecem Né E a gente tem que Conhecer um pouquinho Mais disso Daí Também Né Porque Está totalmente Associado Ao trabalho cênico Né O teatro Ele tem essa grandeza De propiciar Um conhecimento Muito amplo É a arte mais plural Acho que existe Né Que mexe com tanta coisa Com artes plásticas Com música Com literatura Enfim Ela junta tudo E torna pra gente Uma coisa Aparentemente sintética Mas ela é complexa Né E tem uma complexidade De sistemas De 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 Informação Muito forte Né Como você falou Em vibração Né Aquelas partículas Vibram o tempo todo Aqueles signos Estão o tempo todo Vibrando Em cena Né E que dá A grandeza Né Do que é a cena Do que é o teatro E tal E a luz É um dos seus componentes Muito forte Né Porque Dialoga diretamente Com cada uma Dessas partes Diretamente Né Faz parte De Por isso Talvez A terminologia Dramaturgia Dramaturgia da luz Tem a ver Com isso Né De 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 Alguma maneira As pessoas Que Que usam Essa Essa Classificação Essa denominação Pensam nessa Coisa que passa Por Várias Né A gente que está acostumado Fazer Não consegue Apreciar Né No momento Que acende a luz Aquela coisa Parece que acontece Para os olhos nossos Já conhecemos a eletricidade Tudo Antigamente Lá atrás No século Dezesseis Dezessete Talvez Fosse Diferente Mas Hoje É Muito Forte Isso E Realmente Essa coisa Da Vibração Das Partículas E do Mundo Inteiro O Inverso Inteiro Está Interligado Por isso Que eu Falei A gente Não precisa Ter Culpa A culpa É Um Egoísmo Né Que Ótimo É Trazer Para você Responsabilidade E Tem Uma Coisa Que Empurra Outra Que Empurra Outra Que Empurra Outra E Está Tudo Interligado Muito Muito Difícil Conversar Nessa Mesa Porque Essa Mesa Tem Muita Gente Sentada Sim Nós Estamos Em três Mas Se Pensar Que É Um Conjunto De Pessoas De Coisas Então Muito Interessante Isso Daí Então Tem Esses Dois Lados Que São Importantes De Ver Né Relação Que Existe Na Iluminação Do ponto De vista Da cena Para a luz E da luz Para a cena Essa coisa Eu Sempre Elas Não São Separadas Elas Acontecem Conjuntamente Né Mas A gente Separa-se Só Para Poder Entender Como É Que Funciona A Coisa Quando Eu Tenho Impressão Que O que Atrapalha Um Pouquinho Às Vezes É A Gente Pensar Que A iluminação É Só Dar Luz Para A Cena E É Isso Que A Camila Falou Muito Bem O Exemplo Que Ela Deu Do Rapaz Descobriu Peraí Mas Tem Da Cena Para Luz Também Então E Esse A Entender É É É Muito Amplo E Ajuda A Gente A Responder Resolver Algum Algumas Não Tem Resposta Na Iluminação Você Falou Não sei onde eu Errei Claro Que Você Vai Errar Sempre Porque Você Está Pensando De Um Jeito Só Você Precisa Pensar Um Todo Da Coisa Para Você Falar Pode Não Estar Lindo Pode Não Ganhar O Prêmio Shell Mas É Isso Que Você Fez E Você Tem Toda A Totalidade Então É Muito Difícil Você Você Errar Ou Acertar Não É Por Aí Coisa Na Verdade Você Tem Que Pegar Para Um Outro Lado E Tentar A partir Dali Você Descobrindo O Caminho Porque Daí Não Implica Em Erro E Acerto Não É Vestibular É Uma Coisa Que Acontece No Todo Obra É Todo E Eu Já Tive Muito Essa Sensação De Eu Errei Daí Perguntei Por Que Eu Errei Para Quem Estou Fazendo Essa Luz Isso Eu Falo Muito No Meu Primeiro Livro Lá Função Estética Da Luz Está Fazendo Para o Público A luz Está Fazendo Para Você Está Fazendo Para Quem Para Peça Que Está Iluminando Então Então Descobrir Para Quem Você Qual É O Foco Do Seu Trabalho Foco Do Seu Trabalho É A Cena Pronto Então Trabalha Aí Tire Os Outros Fora Porque Senão Você Vai Sempre Fazer Uma Coisa Muito Particular Muito Pessoal Sei Lá E Os Erros Caem Na Sua Cabeça Por Isso Que Eu Falei Da Culpa Você Tem Que Entender Que O Conjunto De Coisas E Que A Culpa Não É Seda Luz A Culpa Pode Ser Também De Um Movimento Que Está Errado Do Ator Pode Ser De Um Cenário Que Está Mal Resolvido Pode Ser Não Sei O Que Tem Que Juntar Essas Coisas Tem Um Entendimento Um Pouco Mais Amplo E Se Esbarra Nisso Que Você falou Marcelo A dificuldade Que A gente Tem Nos Teatros De Você Chega E A Iluminação Tem Uma Importância Muito Grande Hoje Em dia Com Toda Essa Tecnologia Esse Avanço Ela Tem Que Ser Feita Em Duas Horas Três Horas Quatro Horas Como Se Fosse Uma árvore de Natal Que Você Monta De Tarde De Noite Ela Está Com A luzinha Acendendo Não É Isso Mas Tem Que Porque É O Esquema Dos Teatos E Tudo Mais Tem Que Ser Repensado Mesmo E Se Adaptar Essa Condição Acho Que Isso Tem Prejudicado Muito Tem Dado Muita Dor De Cabeça Para Os Iluminadores Essa Condição De Você Entender Criar E Projetar Porque Fica Só No História Porta Fica No Desenho E Tudo Mas Isso Como a Camila Falou Está Longe Da Realidade Bem Longe É Difícil É Só Na Hora Que Você Põe Na Massa Mesmo Que Você Vê Que Às Vezes Um PC Vagabundo Ali Ele Pode Ficar Maravilhoso Na cena Ele Não Precisa De Um Moving Light Ele Não Precisa Não Sei O Que Aquilo Ali Pode Ser Útil Como A Vela Às Vezes Também Dá Um Efeito Muito Legal Se a gente Conseguisse Botar Na Cabeça De Toda A Cadeia De Produção De Um Espetáculo Seja Ele De Teatro De Dança Esse Entendimento De Coevolução Nenhum Processo Iniciaria Sem Ter Algum Tipo De Luz Elas E Eles E Todes Iriam Rever Essa Esse Senso Comum Que é De Ensaiar Com A Luz Florescente Que Existe No Espaço Onde Se Está Ou Sei Lá De Falar Não Essa Não É A Luz Que Contribui Para O Espetáculo Então Vamos Achar Que Luz É Essa E Isso Reverbera Também Nesse Espaço De Fazer De Apresentar O Espetáculo Nesse Processo De Apresentação De Um Espetáculo Que Muitas Vezes É Isso Chega No Teatro Quando Você Tem Quatro Horas Que Maravilha E Numa Estreia Que Você Nunca Utilizou Luz No Processo Todo Está Ali Só Na Imaginação Muitas Vezes Você Não Tem Nenho Espaço De Experimentação É Isso Vai Lá Monta Dá Uma Ensaiada Aqui Já Apresenta A Noite Mas Eu Acho Assim Que Tem Uma Saída Para Isso Que É Os Grupos Eu Não Digo Um Teatro Muito Comercial Assim Não Mas Os Grupos O Teatro De Grupo Mesmo Que Se Faz No Brasil Todo Sabe Hoje Com Algumas Leis De Incentivo Alguns Editais Conseguir Uma Verbazinha E Comprar Uns Refletores Usados Que Seja Sabe Pode Ser Par Pode Ser PC Sei lá Comprar Uns Quatro Cinco Isso Dá Uma Diferença Enorme Faz Uma Ligação Lá Improviso Uma Mesinha Eu Compro Uma Mesinha Barata Usada Alguma Coisa Isso Vai Ajudar Bastante Fazer Essa Experiência Que Você Falou E Para Você Ir Criando A Noção De Design Não No Papel Mas Na Cena Mesmo E Construindo Porque Essa Coisa De Design Tudo Coisa De Americano Sabe Que Gosta De Prontar Tudo É Tudo Preta Portê Não É Preta Portê Preta Portê É Artesanato E Artesanato De Má Qualidade Geralmente Porque É um Bom Artesanato Menos Da Carna Então É Isso Quer dizer Vem Essa Coisa De Americano Toda Essa Terminologia E Não Seu Que Isso Serve Para Isto Isso Serve Para Aquilo Que Serve Para Aquilo Fácil Marcelo Quer dizer Toda Essa Visão Filosófica Que Você Falou Cai por Terra Quer dizer Fica Tudo Muito Simples Não É Tão Simples Assim A Gente Está Vendo Que Não É Tão Simples Assim É Mais Simples Do Que Isso Custa Caro E Isso Não Dá Resultado Muito Difícil De Você Conseguir Transformar Isso Em Arte Por Isso Que A Gente Vê Muitos Espetáculos Que Tenho Visto Com Equívoco Total De Iluminação Se Fala Peraí Mas Qual Visão Que Está Por Trás Disso É Mercadológica Para Vender É Feita Para O Público É Programa De Auditório É Programa De É Dança Dos Famosos Porra Isso Em cima De Tchekov Às Vezes Em cima De Grandes Dramaturgos E Tal Então Você Vê Uns Equívocos Umas Coisas Sabe De Que Ele Usar Toda Aquela Tecnologia Uma Coisa Que Não Tem Nada A Ver Não É Rock In Rio Com Todo Respeito E Acho Lindo Aquilo Mas Aquilo É Criado É É Diálogo Importante Que A gente Quer Ver Diálogo Dá vontade De Chegar Lá E Falar Para O Iluminador Por favor Dá um Time Dá um Tempo Eu quero Precisa Atenção No texto O cara Descreveu Isso Daí Levou Um Tempão Estar lá Na academia De letras De Moscou E você Fica pulando Em cima De Me Deixa Respirar Então é isso Eu acho Que Os teatros Dos movimentos De teatro De grupo No Brasil Tem feito Coisas Maravilhosas E faz Assim Na raça Sai umas Coisas Boas Porque Acaba Chegando Nessa essência Que a gente Está falando Nessa busca De encontro Total Dessas artes Não Precisa ser Tão Wagneriano Assim Mas Que tenha Uma Uma simbiose Uma Amálgama Que junte Todas as coisas E seja produzido De uma forma Muito mais Artística Do que Do que Vamos dizer Material Comercial Tem um processo De laboratório Quase um processo De pesquisa Laboratorial Que é essa De imersão De pesquisa Experimentação É É É o caminho Eu acho É o caminho Da arte contemporânea É esse É É não ficar Na amnese Não Você não gosta De ficar imitando Trovão Trovada Tempestade Enfim Água Um monte de coisa Não Para com essa amnese A amnese Pode existir Tudo bem Mas você tem Mas você tem que ter Uma transgressão Em cima disso Porque senão A arte Fica muito 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 chã Não vai ficar Muito ali No plano Você para Está pedindo isso Daí A performance Está mostrando A necessidade De se refazer Ela que veio Antes do teatro Ela Ela dá as dicas Para a gente E ela vem dando Atualmente As dicas Você para de dar A imaginação Para o público É Ele tem que construir Junto Ele é outro Que está envolvido É o triângulo Que eu falei Ele tem que estar Junto e construindo Ele só constrói Se a gente criar Condições Para ele entrar No jogo Para ele entrar Na Naquele ritual Que está sendo proposto De escrever junto A cena De fazer junto Roberto Você falou uma coisa De teatro de grupo E eu acho que Essa co-evolução Ela se dá Muito Ela é mais Proporcional O campo É mais fértil Para que essa co-evolução Aconteça em teatro de grupo Até mesmo Porque o teatro de grupo Tem um Pelo menos Quando é teatro de grupo Mesmo Tem outro tipo De relação Que é Que é aquela De teatro Não se faz sozinho Sim Você precisa Compartilhar as partes Você consegue nos dar Um exemplo Porque eu fico Muito pensando Pegar um exemplo Que você deu Um texto de Tchaikov Como a gente Colocaria isso Num processo Como é que a gente Colocaria isso Na cena Nesse processo De ensaio E nessa Co-evolução Que Que você propõe Olha Eu acho que Em todos os planos Em todos os níveis Da montagem A partir do texto Inclusive Descobrir no texto Esse processo Também Ver o que esse texto Tem a ver Com aquelas pessoas Que estão ali Que vão representar Ver o que aquilo Tem a ver Com o mundo Isso interessa Para o mundo Não interessa Então não faça E se interessa Para você Não interessa Então não faça E se interessa Para as pessoas Não interessa Então não faça Então o que você vai fazer Você vai fazer O que interessa Para você O que interessa Para o mundo E o que interessa Para as pessoas Quer dizer Para o mundo Eu digo A história O acontecimento A sociedade E tal Então Aí você tem que pegar O que o Tchaikov Pode interessar Para o mundo de hoje Para esse momento Para esse acontecimento E tal E procurar Entender por aí E aí você entrar Com esses elementos Materiais da cena Que são contemporâneos E juntar tudo E juntar tudo E dizer Aqui vai estar Essa materialidade Essa materialidade Vai expressar Tudo isso Que nós entendemos Sobre a cena Nesse sentido Eu sou um pouco antigo Viu Marcelo Eu parte Sempre do princípio Não digo do texto Porque pode não ter texto Eu sou Super Adepto da ideia De não ter texto Pré-fabricado Não tenho nada contra Adoro Toda a dramaturgia Dou aula de dramaturgia Mas assim Gosto que o texto Seja produzido Junto com a cena Junto com a luz Junto com tudo Em qualquer língua do mundo Que o cara quiser Colocar ali Ele pode falar E falar o que ele quiser Desde que ele queira falar Então É mais ou menos isso Você partir Daquela ideia Que está ali A ideia Não propriamente o texto E essa ideia É a que vai Juntar tudo Depois Da ideia A luz Eu estou lendo Ali atrás E essa Tanto a ideia É a dramaturgia No todo Porque o grande Atrator Da linguagem Para não dizer Do teatro É o sentido É o primeiro De todos Primeiro de todos Você senta Para ver uma coisa E quer saber o sentido Qual o significado disso Para onde vai O que isso quer dizer O que é isso Que eu estou vendo aqui Isso é sorvete de chocolate Não é esse Que eu quero Que eu bebo abacaxi Então você vai em busca Do sentido Esse é o principal Atrator da linguagem E é esse Atrator Que não pode faltar Esse não pode faltar Então esse Se esse daí Ficou Meio esquisito Vai dançar tudo É esse Que eu chamo De dramaturgia Que esse primeiro Atrator aí Que governa tudo A partir dele Tudo sai Tem que estar bem claro Na cabeça de todos Eu acho que O teatro de grupo Que a gente está chamando Eles trabalham muito Com isso Eles compartilham Eles vivem juntos Eles saem dali Vão tomar cerveja Vão comer pizza Vão conversar Sobre Às 3, 4 horas da manhã Sobre aquilo Que eles estão fazendo É outra coisa É outra coisa Sim É esse É esse sentido Que ele vai fazer As conexões Com as outras Linguagens Ele que vai ser O eixo A mola propulsora Se você pensasse Num organograma Será que é isso Que pode dizer Ele estaria no centro As linguagens Estariam ao redor dele Todas conectando A ele E todas se conectando Exatamente Como expressão No fundo Você cai naquela Velha história Expressão E conteúdo E aí Nesse processo E aí Nesse processo De criação Tanto o cenógrafo Como o iluminador Como o diretor Como o figurinista Eles estariam Sempre Se intercalando E cruzando As suas criações E os seus conceitos No processo De ensaio Exatamente Pensa Organiza Elabora Leva para o ensaio Para verificar Se funciona Exatamente Refaz Não tem medo De refazer Não tem medo De apagar Ótimo Sem apego A gente sente isso Quando a gente está fazendo Vocês devem sentir Que às vezes Você não gosta de uma coisa Mas o ator Ou a atriz Vira e fala Nossa, mas eu achei Que tão bom Então deixa Deixar isso Não, não pode Ou o contrário Você achou maravilhoso Vendo de fora E o ator Está horrível Hoje não está Não, mas está lindo Isso Deixa O que é isso daí? Então é a busca De um lugar Que a gente está Querendo encontrar E é esse atrator Forte Que está arrastando Todo mundo Isso daí Tem a ver A gente fala Tem a ver O que tem a ver O que está ligado Aquele eixo central Sim Engraçado também Que uma coisa Que eu pensei Tem esse micro Movimento Vamos dizer assim Que é Do encontro Da troca Entre os materiais Entre as materialidades E ainda existe O movimento Que a gente Controla Que é o próprio A dinâmica De entrada e saída De luzes E o formato Que se Ora É uma luz Recortada Que está em cena E entra Para uma luz geral E tal Então é Esse processo Co-evolutivo Ele existe Várias camadas Várias camadas Muito Abre-se Abre-se E aí Eu tenho Divenciado Bastante Daí que você Fala Essa parte Material A última Vamos dizer Da operação Que está acontecendo Na hora Você não pode Errar Nada Eu tenho Trabalhado De uma forma Que facilite O máximo Possível Eu não olho Para a mesa Quando eu estou ali Como se eu estivesse Tocando piano Eu fosse pianista Eu não sou Mas eu olho Para a cena Eu vivo a cena E eu vou Com a mão ali E os dedos Estão todos já Trabalhados Para entrar Isso Entrar aquilo Jamais trabalhar Com coisa Que eu tenho Que ler E falar Agora eu tenho Que fazer isso Agora eu tenho Não Isso não dá É incompatível Com isso Que a gente está Falando Até isso Tem que ser Co-incomitivo Odeio Que fique Alguém Comigo na cabine Principalmente Se falar Um Monossila Com vontade De até Uma pedra Que se eu suma Estou entrando No estado Agora Gente Se alguém Um dia Encontrar Roberto Gil Camargo Em algum teatro Não Eu xingo Mesmo Fica comendo Pastel Ou fica Fazendo joguinho Na internet Não Sem nada Porque É um acontecimento Eu estou Participando Eu estou Vivenciando Aquilo Eu estou Na mesma Energia Eu preciso Dessa energia Eu vou apagar Tudo Entendeu Tira tudo Que você fez Então Até o último Momento Eu saio Cansadíssimo De uma operação De luz Quando termino O espetáculo Eu não faço O espetáculo Com mais de uma hora No máximo Uma hora Mas eu saio Arrasado Arrasado Porque foi tanta Parece um Perreiro Que você Que vai se submeter A um trabalho Espiritual Que você sai Cansado Você quer tomar um banho Você quer Comer Você quer Dormir Entendeu Porque é muita Força que você coloca ali Principalmente aqui Nas mãos Nos olhos E nas mãos Então você sai Em dor Na vista Com a mão Super cansado Nossa E alguns atores meus Que fizeram iluminação E usaram esse esquema Aprendendo ali Fazendo E foram fazer Depois Vieram falar Para mim Que loucura Eu saio Arrebentado De lá Cada 20 minutos De um espetáculo De dança Que o cara Saiu arrebentado Por quê? Porque ele tem que trabalhar Com alto grau De tensão Ali em cima Daqueles botões E não é Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não é isso Não é ler O que está escrito em papel É você acompanhar A cena E a evolução dela Para onde ela está indo Porque esse tipo de trabalho Marcelo Que pelo menos O que eu desenvolvo Eu não sei Para onde a cena vai Eu sei até certo ponto E os atores também sabem Até certo ponto Mas existe Um 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 encaminhamento Da coisa Já que é Co-evolutivo Que Que pode ir Para diferentes Graus De De emoção Ou de Sei lá De saturação Sei lá do quê Mas é Uma coisa que vai caminhando E vai se escrevendo Vai se fazendo No próprio fazer E Portanto Nessa conversação Ninguém pode estar de fora Todo mundo tem que estar conectado ali E conversar junto E acompanhar o curso do Andorra E para onde ele vai Vai junto Sabe? É E nós que estamos operando Nessa luz A gente tem uma relação mediada Tecnologicamente falando Então Porque eu tenho uma impressão De quando Eu falo para as pessoas Que quando eu estou em cena Para mim vai Porque eu ensaiei E é meu corpo com o espaço ali Parece que eu tenho garantias Agora quando eu estou fazendo luz O meu estado de atenção E tensão É altíssimo Porque existe uma mediação Se um equipamento não acende Se o botão que eu apertei Para dar o 100% Daquele equipamento Não foi Eu estou refém Há uma descarga emocional Uma coisa Você fica preocupado Não é dando isso errado É sempre em pânico É sempre em pânico Eu criei aqui uma imagem Você falando De uma orquestra A gente dentro A gente em cena no teatro A gente é uma orquestra Onde a gente precisa Tocar o nosso instrumento Ouvir o instrumento do outro Dos outros Dos outros Olhar para o maestro Não sair do ritmo Não sair do tom Não sair do volume Indicado por ele E pior ainda Fazendo tudo isso Num virtuosismo Lá em cima É por isso que o Wagner Fala na obra de arte total Da ópera Esse é bom exemplo Que você deu É isso mesmo Essa relação Que existe Entre todas essas partes E a ópera Ela é extremamente complexa Mais complexa de todas Mas é isso É um trabalho Que realmente É difícil de você É muito mais fácil Quer dizer Você trabalhar com coisas assim Tem que fazer isso Então eu faço Então vamos comer meu sanduíche Aqui na hora Que vai acontecer Eu vou lá Eu faço Não, não é assim Eu deixo o sanduíche Para depois Você tem que estar concentrado ali Ninguém pode falar com você É um trabalho Que você está fazendo Às vezes eu estou No ensaio Eu coloco uma coisa Aí a pessoa fala Mas isso Isso é co-evolutivo De onde você tirou isso? Você trouxe da onde? Do Carrefour? Da onde veio essa ideia? Entendeu? E aí você cai E fala Não, quando eu estava Com a cabeça Você veio de fora Realmente Você perdeu Aquela conexão E quer pôr uma coisa Porque você quer Mas isso faz parte Do seu desejo E não da sua consciência Da sua Do que você está fazendo Ali e tal Então é Daí eu tiro Minha ideia Nossa, onde é que eu estava Com a cabeça De colocar aquela paridade Não tem nada a ver Porque eu queria Poxa, é lindo Não é assim as coisas Não sei porquê Mas é lindo Mas a gente Conversando com várias pessoas Que já passaram aqui Pelo canal É incrível Que existe uma maturidade Do trabalho Com a iluminação Que é esse do desapego Do belo Para o que é necessário Em cena A gente vê Que quando Que uma maturidade Na profissão Leva a este pensamento E que eu acredito Que é artístico A gente vai se despindo De vaidade Para poder se entregar A obra A serviço de mesmo O que é necessário? Você tem que abrir mão De um monte de coisas Não é isso O que você está fazendo Faça de novo a pergunta Tem a ver com você Tem a ver com o mundo Tem a ver com as pessoas Ou não tem nada a ver Com as pessoas Então faça Você quer por isso Faça Pegue para você Então eu faço muito isso Com música Eu sinto muito isso Às vezes daí A gente fala Mas essa música É você que gosta Agora tem a mesma Tira Não tem nada a ver Vamos botar outra Ai, ótimo Bom, gente Olha Eu sou muito feliz Em estar aqui Neste canal Fazer parte Desse canal Porque Enquanto a gente Estava nessa conversa Que eu anotei Várias coisas Aprendi pra caramba Com essa conversa Já tenho A minha cabeça Fica borbulhando Assim E aí é difícil dormir Quando você pensa Assim Ah, então agora Bom, vamos dormir Não vamos dormir Como que eu vou dormir Com esse tanto De coisas anotadas E a cabeça assim Nossa Eu tenho vontade É um processo difícil Mas Muito obrigada Eu já te ouvi Em outras vezes Tive a oportunidade De te ouvir Presencial Numa época Em que a gente Se encontrava Nos encontros De iluminação E é sempre um prazer E também Vocês têm que publicar Vocês têm que publicar Também Ou dar ideia à luz Publicar ou dar ideia à luz Ou uma síntese De todos esses falares Que vocês reuniram aí De todos esses caras Importantíssimos Estão trazendo Uma historiografia Que não tem preço Gente Quem que vai fazer isso? Aqui em São Paulo O Alexandre Marti Fez E está fazendo Um trabalho Assim Monumental Sobre os teatros de grupo No estado de São Paulo Nas últimas décadas Não sei o que Entende? Quer dizer E precisa que alguém Sente e faça esse negócio Então Reumindo material grave Enguarde bem esse material E Depois bota Porque Não tem As pessoas estão Falando coisas isoladas E são Conhecimentos Espaços E experiências Que Que tem que ficar Registrada Ninguém Ninguém consegue Todos nós Estamos Estamos trabalhando Estamos fazendo outras coisas O pessoal de teatro Os iluminadores Estão trabalhando muito Quando tem trabalho Porque agora Nem tem E E a pesquisa A pesquisa Ela está sempre voltando Está sempre voltando Eu tenho visto Muita tese Assim De iluminação Está sempre voltando É muito historiográfica Aí volta lá Para o Gordon Craig Volta lá Para o Nicky Ken E arranca tudo De novo Uma coisa que está Em todo Quando é livro Você precisa colocar O dia a dia Das pessoas Aí Como é que elas estão fazendo Como é que a luz Está hoje E a partir disso daí A gente Não Vamos ignorar A história Absolutamente Mas tem vários livros Aí Eu fiquei Uns 15 anos 16 anos Lendo esses livros Anotando coisas Trazendo Para o meu livro Mas é uma coisa Historiográfica Aí você A gente tem experiências Cada um está fazendo Uma experiência Então é isso É importante Onde que seja colocado Viu meninos Viu Marcelo Você O Alas E Camila Podem começar A guardar isso daí Pegar Entrar num grande projeto Aí E vamos ver Se o Brasil muda E dá um pouquinho De atenção Para os artistas Sim E aí Vocês fazerem mesmo Esse trabalho Que é fundamental Que está muito bom Muito perfeito E tudo mais Mas vamos trazer isso daí Vamos botar isso daí Para correr aí no mundo Porque tem que melhorar Essa historiografia nossa Camila está percebendo A responsabilidade O mestre mandou A gente Não Mas é verdade O que vocês estão fazendo Gente Vale ouro Vocês não estão meando nada Com isso Vocês estão tendo gasto Com isso Estão fazendo um trabalho Que é um trabalho Tão importante Tão Mexendo comigo Com tanta gente Que vocês estão Assim tirando ali Dos lugares E conversando E trazendo E mostrando E contando E sendo Essas pessoas existem Estão fazendo Você acha que não tem valor isso? Claro Claro que tem E tendo Essa oportunidade De te ouvir Aqui nesse programa Pesquisa É que me dá A certeza De que O que a gente Está fazendo Ele vai Muito além Dos nossos braços Assim E ele atinge Um nível De importância Dentro da Dentro do nosso país Dentro da nossa profissão É Que é lindo Que é lindo Que é lindo Assim Ouvir você Ouvir Mais uma vez Ouvir você falando Sobre sua pesquisa Ouvir você falando Sobre suas criações Ouvir você falando Sobre seus livros É Me dá A certeza De que Cara É isso mesmo Que eu quero da vida E que Nossa Muitíssimo Obrigado Assim Por ter essa oportunidade Cosmo Obrigado Universo Por ter essa oportunidade De conversar Com você E E aprender A cada momento Que você entra Aqui no nosso canal A cada bate-papo Que a gente tem Nesses encontros Que a gente tinha Nos encontros Ao vivo Nossa Assim Quando eu falo Mestre Não é Não é da boca Para fora É o que realmente Eu sinto Assim É um mestre Para a gente Para mim Particularmente Você acaba sendo Um dos grandes mestres Nessa parte De conceitos Criações Da relação Que o teatro Tem que ter Com Com todas As técnicas Que envolvem ele Assim Gil Muito obrigado Roberto Muito obrigado Eu agradeço Nossa Eu agradeço Esse momento De poder falar Falar com gente Que gosta Desse Desse mesmo Assunto Que é a luz E faz tão bem Isso daí Tá fazendo um trabalho Maravilhoso Nossa Não posso faltar Tô aí Quando vocês precisarem Pode chamar Se não puder Numa hora Vamos fazer Numa outra hora Mas Tá conversando E é o momento Da luz Sim Eu acho Particularmente Que Nós estamos Um pouco devagar Em termos De De Teatro De literatura De tudo Tá caminhando Tem muita coisa Boa acontecendo Mas ainda Não estamos Naquela época Efervescência Que eu vi Lá nos anos 60 Já se fala Então é o momento De se falar Isso É o momento De pegar Outros Outros lugares Do teatro Da dança E pesquisar Pra trazer Pro próprio teatro Essas informações Porque o que você busca De iluminação Nos livros clássicos Sobre teoria Do teatro É duas Três linhas É um parágrafo Quando muito Um capítulo Que tá mostrando Coisa que você já sabe Então não tem Muito Então é uma forma É o momento De acontecer E vocês estão mostrando Isso Nesse trabalho Que está acontecendo Parabéns Obrigado Pelo convite Muito obrigado Gente Pra você Que tá aqui Com a gente E não segue O canal Segue a gente Aí Deixe o seu Joinha Faça comentários Não só No chat Também Tem perguntas Pra fazer Pro Roberto Gil Ou pra outras Pessoas De vídeos Que vocês viram Aqui Façam seus comentários A gente sempre Procura responder Segue a gente Nas redes sociais Facebook Instagram Grupo No Telegram Que a gente Vai informando O que vai acontecer Aqui no canal A gente tá no formato De podcast Em todas as plataformas Então quer ouvir a gente Bota lá Dá a ideia à luz Que a gente vai tá lá Quer nos ajudar Pode nos ajudar De uma forma financeira A gente sempre tem A nossa conta O nosso Pix Que na verdade Está no nome do Marcelo Por enquanto Porque nós somos ainda Pessoa física E não CNPJ Então tá aqui em cima Em algum lugar Desta tela Vocês vão achar O nosso Pix Pode fazer a contribuição No valor que você quiser Pode usar Cheque especial Fazer empréstimo A gente aceita Mas tem também Aqui nos programas O Super Chat E esse Super Chat É um cifrãozinho Que vocês vão ver Ali também Você pode contribuir E aí tem um formato Bem bacana Que é promover O seu comentário Ou então Deixar um GIF Aqui na nossa conversa Pra dar uma animada Então tem esses dois formatos Pra contribuição Pra você que pode Ao vivo E quem vai nos assistir No gravado Muito obrigada Obrigada Professora É sempre muito bom Te ouvir Eu tô muito feliz E aí Marcelo? Sua felicidade Tá explodindo Aqui assim Em bytes Em bits Né? Em pixels Né? Como Não É em pixel É em pixel Né? A gente tá A gente tá iluminando A casa dos outros Por pixel Né? É a nossa nova forma De iluminar Hoje em dia E Roberto Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado E muitíssimo obrigado Você que esteve aqui Com a gente Que Ficou até o fim Né? Saiba que esse canal Também é seu Nós como divulgadores Da arte Precisamos Do seu apoio Também É E precisamos que você Compartilhe essas informações Compartilhe esse canal Com quem você Quiser Esse papo que a gente Teve hoje Se a gente for pensar nele Pra Um diretor Ou para um ator Ou até mesmo Pra um arquiteto Ou pra Sei lá Qual profissão Cara Isso se mescla Né? Como diz o Roberto Nada está solitário No espaço A gente está interligado Né? E o conhecimento Ele tá sempre interligado Independente da área Que você atue Né? Então nos ajude A compartilhar esses vídeos E compartilhar o canal Roberto Muitíssimo obrigado Camila Eu estou como você Polulando E cheio de epifanias Aqui Um abraço Pessoal Obrigado Gente Esse foi mais um Da Idealuz Pesquisa Tchau Tchau Se cuidem Até Tchau 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 Tchau